Vamos agora falar sobre o nosso conjunto de anúncios, vamos colocar ele no ar. Então na aula anterior a gente mostrou aqui, definiu mensagem, falou do Instagram, falou que se for colocar o WhatsApp a gente tem que colocar o business, vamos falar de orçamento. Primeiro ponto, a galera quer sempre colocar o mínimo do mínimo do mínimo, vale o mínimo, o primeiro ponto é o seguinte, se você botar 5 reais nem vai, por que? Por conta da cotação do dólar, o mínimo é um dólar, o que eu recomendo galera, começa aí pelo menos com 20 reais por dia, beleza, pra você poder estar testando, isso aí é muito, muito importante, isso aqui é o seu negócio. Ah, mas Diego eu não tenho 20 reais, putz, não dá, não dá pra viver, que é isso, pô, a gente tá falando da tua empresa, tá falando do teu negócio, para de comer, não põe gasolina no carro, vai andando, pede alguém emprestado, rouba um banco, pede um empréstimo, mas isso aqui é o mais importante. Não adianta, não adianta tu se formar, não adianta tu fazer um MBA, tu querer fazer uma pós, se tu não põe anúncio no teu negócio, se tu não investe no teu negócio. Ah, eu vou investir, vou comprar um computador, depois tu compra, primeiro é cliente, pô, primeiro tem que ter cliente, depois tu pensa em qualquer outra coisa, então isso aqui é o mais importante de tudo. Ah, não, eu acho que o mais importante é comprar um eberic, vai cagar, pô, se não tem cliente, não tem pra que ele saber fazer projeto. Ah, eu acho que o mais importante é, sei lá, o mouse, não é, pô, o mais importante de tudo é o cliente, quem tem cliente tem o poder, quem tem cliente ganha dinheiro, quem ganha dinheiro faz o que quiser, beleza? Então o orçamento é diário, e outro ponto aqui é diário, tá, e você consegue definir, você não precisa fazer o orçamento pra gastar todos os dias, você pode fazer uma campanha de uma semana, testar, para, ver, tem resultado, quantifica, testa de novo, muda. O grande negócio do dia de tráfego, né, você ser um parceiro também do Minha Casa Financiada, é que você já recebe essas campanhas, como a gente tá mostrando aí, já pronta, galera, campanha já tem resultado. Se você tiver uma ideia, por exemplo, a gente tá rodando uma campanha no ar aqui, deixa eu mostrar aqui pra você, uma campanha nesse exato momento aqui, enfim, pras aulas do Giro 50K, a gente tá tendo resultado, gastou 73 reais, do dia 6, é, do dia, acho que foi do dia 2 pra cá, vai terminar dia 6, né, 73 reais, tiveram 6.800 impressões, visualizações únicas, alcance de 6.300 pessoas, a gente teve aqui, ó, 47 cliques no link, tá bom, ou seja, o custo por resultado, né, 367, e 20 pessoas que estartaram a conversa com a gente, então, o resultado, ele gera por isso aqui, né, conversas por mensagem, pessoas que de fato entraram, porque tem pessoas que clicam no link, clicam lá no CTA, mas não iniciam a conversa, tem que ter uma confirmação dupla, né, ele clica no saiba mais, e tem que clicar de novo pra iniciar a conversa, e, por exemplo, a metade da galera aqui não se interessou, então, com 73 reais, tem 20 pessoas aí pra você começar a mandar proposta, negociar e fechar alguma obra, a gente tá falando de 70 reais, galera, a gente tá falando de 700, tá falando de 70 reais, é ridículo, tá, aqui é a data de início, quando você quer começar aquela campanha, um exemplo, eu quero começar hoje de 18 horas, a data de término, defino aqui, ó, coloco, ah, eu quero que termine dia 7, e a hora lá que eu quero que acabe, beleza? Aqui em seguida, eu já consigo, né, obviamente, calcular quanto eu vou gastar, eu vou do 4 pro 5, do 5 pro 6, do 6 pro 7, então, sei lá, 60 reais, mais ou menos. Público, eu vou criar um público do zero? Não, já criei, então, vem aqui, usa público salvo, e eu vou pegar lá o meu público, o que é? Homens, Fortaleza, Ceará, lembra, a gente já criou o público, já tá pronto ele aqui, aqui tem, ó, 30 mil pessoas, ele, inclusive, dá uma estimativa da quantidade de conversas que você vai ter aí com esse orçamento, tá vendo, ele já mostra, pô, tu é top, pô, tu definiu muito bem teu público. Aqui o posicionamento, onde você quer que o seu anúncio seja veiculado, se você deixar automático, ele põe como ele quiser, se você põe aqui manual, você consegue definir se é Instagram, se é Facebook, enfim, deixa automático, você tá começando aí agora, deixa no automático, e clica na opção de avançar, beleza? Aqui na opção de avançar, a gente vai falar do nosso anúncio, a gente vai começar a criar nosso anúncio agora, então, aqui eu posso escolher imagem, ou vídeo único, ou carrossel, vou deixar imagem, e eu venho aqui na opção de adicionar mídia, adicionar imagem. Aqui, a medida que você vai adicionando, o que que acontece, galera, ele vai criando um banco aqui de imagens, então, eu vou pegar esse aqui, ó, por exemplo, não alugue, construa, ou não compre, construa, que é legal, avançar, parcela da compra, parcela da construção, então, concluir, e em seguida, eu vou vir aqui com o meu texto, eu vou vir com a minha copy, tá? A imagem importante é, é o primeiro contato, ela vai definir, vai ser decisiva se a pessoa vai ler seu texto ou não, mas o texto também é muito importante, a copy, o que você vai estar colocando ali, por isso, na nossa próxima aula, eu vou compartilhar com vocês aí nosso texto, eu vou explicar, vou detalhar, vou entrar no mundo do copywriting, pra você poder também escrever e melhorar seus textos. Um abraço, valeu!